É um prazer enorme estar novamente aqui trazendo uma nova sessão de perguntas e respostas. O que será que o Arimatea vai responder? Vamos ver? Mas pega aí, Aris, que o Hangout é teu, não é meu? Pega aí. É nosso, não tem nada a ver. Alguém mais quer uma pergunta aí? Eu estava procurando aqui um livro, tem um livro sobre a Sociedade Vril e sobre a Maria Orzic e as Meninas do Vril. É um escrito por um polonês. Ele é um roqueiro polonês. Ele publicou, porque ela era, se não me engano, era polonesa, depois ela que foi para a Alemanha. Ele publicou um livro sobre ela, que é supostamente uma ficção, sobre a vida dela, uma peça de biografia. Esse livro custa aqui no Canadá 2.500 dólares. Eu consegui esse livro, eu estou procurando ele aqui. É, custa por aí, você não encontra ele para comprar. É justamente sobre o Vril. Ele fez um trabalho incrível. Como eu estou traduzindo esse livro ainda, eu pretendo colocá-lo mais tarde. Porque, como eu digo, a live não cabe muito espaço para a gente falar só sobre o livro o tempo todo. Mas eu pretendo fazer um trabalho sobre ele. Eu estava procurando aqui, depois eu acho, eu vou comentar sobre ele. Mas é fantástico. Tem muita coisa escrita sobre o assunto que dificilmente vocês vão achar em português. Então, quando muito, é em inglês. Ou então, a influência ocultista, como o Regineu estava falando, é muito forte. Algumas pessoas, como ele acha, que não tem que revelar. Eu já sou a outra corrente. Eu já abro o jogo completamente. Não estou nem aí para as restrições. Eu falo porque é dentro daquilo que eu pesquiso e leio. Não existe nenhuma tarja preta no documento. Eu falo. Quando tem tarja preta, eu não vou conseguir ler. Então, não tem proibição. Então, todo esse material que eu tenho falado com vocês, é um material que qualquer um pode pesquisar. O que está lá restrito dentro das doutrinas ocultistas, etc., que não tem como pesquisar, não vamos falar sobre isso. Está lá retido. Mas todo esse material hoje também é liberado. Então, a questão da influência nazista na União Soviética, por exemplo, na extinta União Soviética, tem um trabalho. Esse livro vocês encontram em português. É difícil mais se putucar sebo acha. Experiências Psíquicas na Praia da Cortina de Ferro, na União Soviética. Vai falar sobre todas as experiências que os soviéticos fizeram, de todo tipo de nível, com drogas, sem drogas, em termos de tudo que você pode imaginar, de terror, de experiência psíquica, telequinese, teletransporte, tudo. Foi feito na União Soviética. E a União Soviética fazia isso com muito mais facilidade, porque não tinha restrição religiosa nenhuma. Não tem nenhuma igreja metendo o bedelho da experiência. Era mais ou menos como acontecia na Alemanha nazista. Embora eles tivessem o apoio da igreja católica, da igreja protestante, eles não se metiam na política, não interferiam em nada. Apenas ficavam de fora. O apoio, que eu não tenho aqui agora, mas é histórico, o apoio que a igreja católica deu ao nazismo, na votação, quando Hitler assumiu o poder, quando o partido nazista assumiu o poder, ele assumiu o poder por uma diferença de votos que foi conseguido graças ao voto do partido católico que existia na Alemanha na época. Foi a contagem dos votos dos católicos que fez o partido nazista subir ao poder. Se não fossem eles, o comunismo teria subido. O Partido Socialista, o comunista, teria vencido as eleições e a história teria sido outra. Então, esse entrelaçamento de interesses, como eu falei no início da live, toda a história se baseia no terror que todos eles tinham do comunismo, dessa praga. Então, a Alemanha odiava os russos de uma forma incrível, o comunismo, a doutrina comunista, como a igreja também, porque o comunismo não aceita religião nenhuma, a não ser a religião deles, que é o culto, a personalidade de Stalin, Marx, aquela bobageada toda. Então, é bom lembrar que quem mais matou russos não foi Hitler, na invasão da União Soviética, foram os próprios russos. Stalin matou mais do que o nazismo, assim como Mao Tse Tung. Então, o medo dos americanos de terem que enfrentar a União Soviética, na época, fez com que eles admitissem todos esses nazistas para ajudá-los no combate ao comunismo. É o que está acontecendo hoje no mundo inteiro, essa esquerda louca tentando tomar o poder. Em tudo quanto é lugar, aí no Brasil, vocês estão tendo confusões incríveis, e isso é mundial. Não é mais aquele comunismo marxista, porque isso não existe na Rússia mais. A União Soviética acabou, a China de Mao Tse Tung acabou, nem Cuba, Cuba baneu a palavra comunismo da Constituição. Essa porcaria só existe em cabeça de esquerda doente do Brasil e de alguns lugares. Esse comunismo clássico acabou. Era o grande pavor dessas potências na época, não só dos aliados, da Inglaterra, França, e os Estados Unidos, principalmente. Daí eles terem dado todo o apoio, e essa influência está aí até hoje. Nós vamos fazer no futuro uma live só sobre essa, a parte maçônica, principalmente maçônica, dentro da NASA. A NASA, no pouso da primeira nave espacial, os astronautas levaram a bandeira maçônica. Ela foi colocada lá na Lua, e depois ela voltou para a Terra e está exposta lá nos Estados Unidos. tudo simbolismo maçônico. Os banners, aquelas bolachas que eles põem nos uniformes, tudo aquilo é estudado com simbolismo mágico. O nome das naves, o nome das missões, tudo tem a ver com o simbolismo mágico e maçônico, principalmente. Isso levado pelos nazistas. O Orimatéia sempre tentando sincronizar aqui para todos vocês. Eu agradeço a presença de todos.